Levantamento mostra quais as capitais brasileiras em que a população vive mais. A pesquisa do Instituto Cidades Sustentáveis analisou a idade média da morte da população das capitais, com base nos dados do DataSus, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Entre as capitais em que mais se vive, estão Belo Horizonte e Porto Alegre, com as pessoas chegando em média aos 72 anos. Logo em seguida, o Rio de Janeiro, com 71 anos. Em Curitiba, Florianópolis, São Paulo e Vitória, a população chega aos 70 anos. Já no outro extremo do ranking, nas cidades com menor expectativa de vida, está Porto Velho, em Rondônia, com 61 anos. Logo em seguida, Manaus e Palmas, onde as pessoas chegam em média aos 59 anos. Já na capital do Amapá, Macapá, a população tem atingido uma média de 58 anos. E em último lugar, Boa Vista, capital de Roraima, com uma expectativa de vida de apenas 57 anos. Os pesquisadores do Instituto Cidades Sustentáveis afirmam que o estudo mostra a desigualdade do país. Enquanto em regiões mais ricas, como o Sul e Sudeste, se vive mais, no norte do país, onde a pobreza é maior, a expectativa diminui em mais de 10 anos. Entre os motivos da grande disparidade, estão a maior dificuldade de acesso à saúde, em contrapartida à melhor infraestrutura da região Sul e Sudeste. Obrigado.